Essa vai ser a minha melhor ficarice Põe essa carta no seu baralho, ela vai ser muito útil nas dificuldades Valeu, eu vou guardar É meio esquisito definir o jogo com uma carta que você mesmo me deu Vá, roleta do tempo! Beleza, na mosca! Vá, máquina do tempo! Me desculpe, Yogi, mas receio que o meu mago do tempo tenha feito seu mago negro virar um senhor idoso Nossa Eu vou vencer! Ataque! Vaporada nociva! Eu contra-ataco com as plumas mágicas de Maki Meu ataque está sendo neutralizado O que está acontecendo? Como pôde usar o Maki se ainda era a minha vez? Com mágica, uma mágica tão poderosa que o meu mago negro levou mil anos para aprender Como é que é? O mago do tempo envelheceu o meu mago negro Mas ele ficou mais forte Não mais fraco A idade traz consigo a sabedoria Mil anos de sabedoria que o transformaram num sábio negro O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? Eu... Amém! Eu... O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso?